A água é um recurso indispensável para a vida. Ela compõe mais de dois terços do nosso corpo. E quem pensa que sua importância é puramente biológica, está bem enganado. Ela é essencial também para o nosso modo de vida, como para o abastecimento das cidades, da indústria e para a produção dos nossos alimentos. De toda a água que é consumida no Brasil, quase 80% passa pelo setor agropecuário. Mas nós estamos cuidando bem da nossa água? Será que não podemos contribuir para cultivar e conservar sua qualidade? Os rios que abastecem nossas cidades e indústrias nascem nas zonas rurais do Brasil. E a situação nessas regiões não é nada boa. São poucas as casas que estão conectadas às redes de abastecimento de água e de esgoto. Isso significa que tem muita gente usando água não tratada, seja para o consumo próprio, seja na agricultura. Outro problema é que diversas áreas do campo foram desmatadas para virar em pasto. Sem vegetação, os mananciais ficam desprotegidos. Essa situação prejudica muito a qualidade da água que consumimos. E o projeto Plantando Águas quer ajudar a mudar essa realidade. Com tecnologias sociais de baixo custo, monitoramento participativo da água e plantio de agroflorestas, o projeto vem atuando na adequação ambiental de imóveis rurais no interior do estado de São Paulo. Acompanhe nossas ações e saiba mais. O Plantando Águas é um projeto da Iniciativa Verde, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental e pelo Governo Federal.